Levantou de cabeça, tira Dali, pegou de frente, pegou fraco Vinícius, nem ele... Coloca na ponta pra chegar, Ítalo, deu o breque, saiu da marcação, vai pegar Dali, Ítalo, pegou, goleirão segurou, pegou de esquerda ali... De primeira pra ele e pro Giovani, Giovani coloca aqui na ponta, Luiz Henrique recebe, vai levantar na área, levantou, na batida e a bola saiu, Ítalo... E passou, vai embora, chega ali o Gustavo, na área, quem chega... e a bola toca na trave... O Giovani... Aí vem o Luverdense, bola na área, goleirão, tira Dali, de tapa, bola saiu pelo meio... Gol... Do Luverdense... Cinco jogados do primeiro tempo, tá aí, academia zero, Luverdense, opa... Chegou lá, chegou lá o Arlen, soltou... Daqui a pouquinho vamos anotar aqui, ó... Entrou por ali, abriu espaço, quase deu certo na batida... O... Fazer o segundo... Gol... Do Luverdense... Numa chegada sensacional... Luverdense marcou bobeira ali, a zaga da equipe do... E vem em bloco, hein... Vem em bloco ali a equipe do Luverdense... Pra chegar com o perigo... Cruzamento... Qual... Qual... Or... Qual... 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 Qual o